Hello, 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 mas filhos, como vocês estão? O nosso vídeo mais legal aqui desse canal está de volta, está voltando, tá? E que é o Usados da Semana, que é o nosso encontrinho aqui de segunda-feira, né? Que a gente usa pra conversar fiada e etc. E assim, gente, já voltei fazendo o que? Mentindo, tá? Porque normalmente eu uso, eu gravo esse vídeo de domingo, mas eu tô gravando ele na sexta, porque no final de semana, a gente, minha amiga maravilhosa, de Camassari, estará aqui na minha casa, nós temos um evento para ir juntas. E assim, eu vou gravar o da semana que vem com os perfumes de sábado e domingo, porque aqui em São Paulo o tempo tá louco, tá loucura, absurda que só. Então, eu não sei qual que vai ser o look, não sei qual que vai ser a vibe do look, então não consigo adiantar os perfumes que eu vou usar no final de semana também, porque acreditem vocês, se quiserem ou não, eu também combino perfume com roupa. Eu faço cada combinação de perfume, gente, que vocês teriam desgosto de saber. Bom, gente, vou me apresentar aqui, porque pra quem não me conhece, e às vezes pra quem também ficou sem ver minha cara aí quase um mês, pra vocês lembrarem que eu sou a dona Carmen com M de Maria no fim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, vou deixar o Instagram aqui embaixo, caso você queira dar uma seguida, pra dar uma risada na minha cara, que isso eu garanto que você vai fazer, tá? Eu garanto que você vai fazer. E nesse Usados da Semana, gente, não tem muita conversa afiada. Por quê? Porque eu vou falar pra vocês uma coisa. Agora eu moro sozinha, né? Então, eu sou uma pessoa agora mais reservada, eu sou uma pessoa mais recolhida, eu sou uma pessoa mais discreta, é... aham... Mentira. É que, na verdade, essa semana, meu chefe se demitiu, né? Eu sempre falo que não vai ter conversa afiada, e sigo falando uma conversa afiada. Meu chefe se demitiu, foi pra uma empresa muito maior, foi pra uma oportunidade extremamente maior. E aí, por conta disso, essa semana foi muito conturbada. Então, eu acabei não indo treinar, porque tava remanejando as coisas, e o horário de trabalho não dava pra gente trocar e remanejar as coisas dele. Então, a gente teve que alguns dias ceder a ficar após o horário de trabalho, pra que as coisas entrassem no eixo de uma vez. Então, não foi como a gente planejou a saída dele, né? Acabou dando aí um pouquinho mais de trabalho, mas tudo bem, deu certo. E aí, gente, o que tem aqui são perfumes de duas semanas, que eu ia trazer uns ados da semana na semana passada, mas a minha casa alagou, graças ao problema que nós tivemos com o entupimento do meu ralo. É, gente, o negócio foi louco. São altos perrengues que eu passo aqui, e apareço aqui assim, falando assim, só rindo sempre, graças a Deus. Então, vamos começar. Bom, já falei que não tem muito body splash, de fato, não tem mesmo, tá? E também não tem muito hidratante. Por que que não tem hidratante? Primeiro eu vou mostrar os hidratantes que eu usei, e aí depois eu vou falar pra vocês o porquê que não tem muito. Vamos lá. Tem aqui, ó, o Dream Cell de baunilha. Gente, se vocês soubessem o tanto que eu tenho usado esse hidratante, o tanto que eu tenho usado, porque eu não sei por que motivo, mas eu acho que ele combina com a minha casa. Eu não sei explicar, eu me sinto bem tendo esse cheiro dentro da minha casa, tanto que eu vou fazer backup dele. porque eu comprei ele tem alguns meses, tipo, quatro meses, e ele já tá aqui. Porque eu tenho usado muito esse hidratante, porque eu simplesmente coloquei na cabeça que esse cheiro combina com a minha casa. Qual que é a fonte? As vozes da minha cabeça, mas eu coloquei. Usei também, minha gente, ela, né, esse creme aqui da Paixão, eu vou falar pra vocês, ele tá ali pra mostrar que foi o primeiro hidratante que eu usei quando eu me mudei. E por que que foi, gente? Porque como eu falei pra vocês, né, nos dois vídeos passados, o meu período de mudança, eu acabei negligenciando muito o autocuidado e etc. E quando eu tomei meu primeiro banho aqui na minha casa, que eu falei, pô, acabou a mudança. Acabou. Que eu falei, agora eu vou passar um creme no corpo, eu quis um creme mais firme, com uma consistência melhor. Então eu segurei aqui na mão, ó, desse Paixão, que é super firme, e foi o primeiro creme que eu usei na minha casa. Então eu quis trazer esse marco, aqui pra vocês, que eu acho importante. Ai, tem um perfume aqui que eu não posso mostrar. Se retire, querido. Que eu vou fazer vídeo dele, que ele é um chegado novo. Desculpa. Aí, de outro hidratante, gente, usei também o meu Paixão Tentadora, que é esse Paixão Vermelho aqui, gente. Eu usava pouco ele lá em casa, porque ele ficava atrás. Mas agora meus hidratantes estão numa disposição aqui no armário, que eu consigo olhar pra todos eles. Então não ficou com clubismo. E aí, esse daqui que eu não usava tanto, vocês podem reparar nos vídeos de usados, agora ele tá super sendo colocado pra cantar. Aí, gente, esses foram os hidratantes que eu usei nessas duas semanas. E talvez vocês falem assim pra mim, nossa, só três, sim, só três. Eu vou falar pra vocês o porquê. Eu estou segurando na mão desse óleo corporal de Ilha Secreto. Ele tá com... A gente tá com cupom de desconto lá no Espaço da Paula. Eu vou deixar o link do Espaço da Paula aqui pra vocês e vocês vão comprar ele com o cupom Novembro. Ele já está com preço promocional e com desconto progressivo. E com o cupom, vocês ainda vão ter mais 15%. Então, assim, não dá pra não comprar. Na boa, não dá pra não comprar. E aí, eu tô segurando na mão dele. Por quê? Porque a correria louca, você já tá ali no chuveiro, entendeu? O banho ali já tá acontecendo. E aí você fala, hum, já vou hidratar a pele por aqui mesmo. Então, por isso, eu usei muito esse óleo e acabei usando menos hidratante porque eu não consigo ficar muito tempo sem usar hidratante. Confesso que alguns dias eu fiquei quatro, cinco dias sem usar. Mas a pele gritava, gente. Gritava. Vocês não estão entendendo. É horrível você ter uma rotina e aí do nada você se desvencilhar 100% dessa rotina. É torturante. Esse é o adjetivo. É tortura. Aí teve um dia que eu, preguiçosa, quis testar o poder dessa bruma ali. Eu falei, será que se hidrata? Ter fome. Aí, gente, eu muito curiosa, que sou bem curiosinha, quis saber se isso aqui dava conta de hidratar o corpo mesmo. Por quê? Porque eu recebi aqui um comentário de uma inscrita que veio me falar que essa bruma, eu não vou poder me dar o luxo de guardar ela que nem eu guardo perfumes e outros cremes porque ela estraga com o tempo e eu preciso tentar usar dentro do prazo de validade. Só que aí, gente, eu não vou mentir pra vocês. Quando eu vi o tanto de borrifada que eu ia ter que dar pra hidratar meu corpo com essa bruma, eu fiquei com dó. Aí eu passei só aqui nos braços mesmo. E aí, nas pernas, eu passei o creme porque, olha, gente, já foi isso aqui, ó. E essa aqui fica perfeita com o meu Chanel No. 5. Mas ficar usando o meu Chanel No. 5, assim, a rodo, vocês sabem que é uma coisa que tá fora de cogitação, né? E aí, minha gente, olha o que eu ressuscitei essas semanas também. Os meus perfumes da Ciclo. Gente, eles são muito, muito, muito maravilhosos. Esse daqui, que é o Coffee Queen, que acreditem se quiser, é um contratipo daquele café-café que saiu de linha e tal. Ele é muito gostoso, eu usei ele quando começou a esfriar. Eu usei, gente, esses dois aqui, que é o Conf e o California Sunset. Esse California Sunset, eu tenho quase que certeza que ele é o contratipo daquele Kenzo World Azul. E esse daqui, eu tenho quase que certeza que é o contratipo do Kenzo Dourado. Dourado. Eu tenho quase que certeza que os dois são contratipos de Kenzo e os dois são absolutamente maravilhosos. Mas esse aqui, como vocês sabem que eu gosto do Kenzo World, eu tenho ele aqui. Ele ganha todo o meu coração porque, pra mim, é o melhor cheiro possível pro verão. Tanto que, olha só, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tá aqui, de tanto que eu já usei. E todos os outros, tipo esse aqui, tá aqui. O contratipo do Café Café, tá aqui, tá bem usadinho também, mas não tanto. Mas pra vocês verem que eu sou firme no propósito aí do Kenzo. E aí, gente, outra coisa que eu usei também foram os meus recebidos da Star Elite, né, que eu já contei pra vocês que eu recebi isso aqui da distribuidora que traz eles pra cá, né, que é aqui pertinho da minha casa. Eu usei o Sofi, que supostamente é um contratipo do Cid da Giorgio Armani, mas eu acho que não tem absolutamente nada a ver. E usei o Black Star, que é o contratipo do Black Opium, né, da Yves Saint Laurent. E assim, esse aqui eu acho que tem uma similaridade legal. Agora, esse aqui eu acho que não tem similaridade nenhuma, porém, ele tem uma fruta vermelha que me agrada, mas falar que isso aqui é Cid da Giorgio Armani, nunca na vida. Só aquele meme da Yves. Não tem como. Aí, gente, teve um diazinho à noite que eu fui jantar com o Calvin, que foi, ah, no dia do, um dia antes do feriado de finados, que eu usei o La Luna. Gente, esse contratipo do La Nutresor, eu tô pra ver contratipo que bate esse ciclo aqui, porque além dele ser muito bom, a fixação e projeção é imensa. Eu sou suspeita e sou apaixonada, vocês sabem disso. E aí, que eu fui trabalhar presencial na segunda-feira, vocês perceberam que tá bem fora de ordem, Mas é porque eu tenho bastante perfume pra mostrar e eu perdi um pouco da prática de gravar vídeo também e quando eu anotava, quando eu não... Ó, pra vocês verem, quando eu não tinha bandeja pra ter os usados aqui pra mostrar, eu anotava, então eu mostrava pra vocês na ordem. Olha, na segunda eu usei esse, na terça que tava frio eu usei aquele, na bandeja eu só vou pondo. Então é nessa que a gente percebe que fica mais fácil de um lado, mas mais difícil do outro. Fui trabalhar presencial na segunda-feira e fui comer o Woman by Ralph Lauren. Gente, o dólar deu uma caída, né? E eu tô assim com fé em Deus, DJ, de que esse... esse perfume, ele vai baixar na Black Friday, porque eu quero comprar ele de 100ml, eu quero no Parfum e eu preciso de um backup desse perfume, gente, esse é meu perfume feliz, eu assimilo esse perfume a felicidade, então eu preciso de outro dele. Não vai ter como, vou ter que comprar. Se minha mãe estiver assistindo esse vídeo, faz alguma coisa! E aí usei também na terça-feira de dia, tá? O meu Prada. Esse Prada, gente, eu já cansei de falar pra vocês dele aqui, que ele é um perfume masculino, mas ele tem um floral tão fantástico, tão maravilhoso, ah, esse eu não usei na terça, minto, eu usei no domingo pra ir no meu pai, porque agora lá na casa do meu pai eu sou visita, né, então quando eu vou, vou perfumada. Não que antes eu não fosse perfumada, mas agora no lugar de ir na casa que meu pai eu usava lá os contratinhos pra ficar dentro de casa, agora eu uso Prada pra ir ver meu pai, tá? Vocês querem saber. A Zefa até falou pra mim, hum, que perfume chique é esse? Eu falei, ah, é um que eu tinha aqui que eu usava pouco, mas agora eu usei pra gente ver. Gente, esse Prada é um Prada masculino, mas ele tem um floral aquático de fundo que realça muito na minha pele. E eu acho que as marcas que dizem fazer perfumes adaptáveis deveriam conhecer os perfumes básicos da Prada, porque esse Prada aqui que eu tenho é tipo um Prada padrão, assim, sabe? Prada home. É isso. Eu acho que valeria muito a pena conhecer esse Prada masculino, porque isso aqui é um perfume super versátil, super adaptável, porque eu tenho a impressão de que alguns perfumes que são vendidos pra gente como perfumes versáteis, ou eles são extremamente florais de um jeito que não fica tão legal o homem usar, ou eles são extremamente amadeirados de um jeito que não combina muito com mulher. Então, fica complicado, fica um pouco difícil de defender, mas esse aqui é na medida, eu acho que esse perfume pode ser caracterizado como um perfume adaptável e versátil. Tava demorando, né? Tava demorando pra aparecer o meu queridinho Ilha Plena, óbvio, óbvio que eu usei meu Ilha Plena nessa semana, né gente? Óbvio que eu usei. Dei um almoço para meus pais aqui em casa e me lavei de Ilha Plena pra receber, pra abraçar. Gente, quem vê eu falando que eu fui na casa do meu pai, que eu fiz um almoço pros meus pais, nem imagina que eu estou a 400 metros dos meus pais e que eu vejo meus pais todo dia, mas sim, eu gosto de fazer o evento quando eu vou na casa deles, eu gosto de fazer o evento quando eles vêm na minha, né? Porque meu pai ele fala que minha casa é muito pequena e que não é pra ele ser visita na minha casa, é pra eu ser visita na dele. Então quando ele vem aqui eu faço ser um evento, eu faço almoço com mesa posta, com coisinha que ele gosta, etc, e eu estou achando isso maravilhoso e perfeito e eles merecem muito. A Zefa veio normalmente me ajudar no preparo, né? Ela vem, aí ela mesmo vai pegando os paninhos, pondo no balcão e etc, então acaba querendo ou não sendo uma recepção que só meu pai é recepcionado, ela vem e acaba fazendo tudo junto, gente, não adianta, essa mulher não para, ela tem uma energia que não acaba. E aí usei também pra falar de Dona Natura o Uninstinct, gente, eu usei esse perfume pra ir causar na Assembleia de Moraduras. Podem me julgar, mas eu causei, eu causei. Eu só não vou expor o motivo do porquê que eu causei aqui, porque vai que minhas vizinhas são minhas inscritas novas e depois elas vão falar nossa, você ficou expondo, então eu vou ficar na minha. Mas se com o tempo ninguém vier me prestigiar pela blogueira que eu sou, eu conto. Vamos esperar. E por último, eu já trouxe o perfume que eu estou usando hoje, que é ninguém mais, ninguém menos que o Gabriela Sabatini, que é um clássico da perfumaria, eu vou aproveitar pra retocar. Como se ele não fosse um perfume super forte, como se ele não fosse um perfume que super fixa e projeta, eu vou retocá-lo. Gente, eu amo esse perfume, a vibe anos 90 dele. Como nos anos 90, eu até metade dos anos 90 não era nascida, e quando os anos 90 acabaram, eu tinha 5 anos, então eu acho que ele tem uma vibe anos 90 que é de uma adolescência que eu não vivi. Então eu acho ele um perfume de mulherão, não faço tanto essa similaridade que as pessoas fazem com essa época mais de infância, digamos assim, porque eu sou um pouquinho mais nova. A Zeva vai ver esse vídeo, ela vai falar você falou que eu fui por primeira de velha. Esses foram os usados da semana, não sei se vocês estavam com saudade desse vídeo, mas eu estava louca de vontade de voltar a gravar os meus usados. Gente, eu tenho carinho por esse vídeo porque é quando eu mais me conecto com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham uma excelente semana, que seja tudo lindo, tudo intenso, tudo maravilhoso. Um beijo imenso e até o próximo vídeo.